Eu estudei 100 empresas e descobri que tem uma única coisa que elas tiveram que passar para eliminarem definitivamente o risco de fechar as portas. Esse ponto comum entre elas é tão importante que se você não conseguir alcançá-lo, em poucos meses provavelmente vai fechar as portas. E por mais óbvio que você imagine que seja, a maioria das empresas não consegue fazer isso. Tanto que das 100 empresas que eu estudei, apenas 10 conseguiram. E não pense que eu tô falando isso tirando da minha cabeça. De acordo com o IBGE, cerca de 50% das empresas do Brasil fecham as portas em até 3 anos. E só nesse ano, mais de 730 mil empresas já fecharam no país. Normalmente, essas empresas acabam fechando as portas porque elas não conseguem superar o segundo estágio de evolução de uma empresa, o estágio de sobrevivência. E esse é um dos estágios mais difíceis para qualquer empreendedor. Porque você não sabe exatamente como é que você vai fazer para chegar no final do mês. Muitas vezes você fica preocupado, nervoso e às vezes até sem dormir. A verdade é que se o seu negócio não fatura nem 50 mil por mês, você provavelmente ainda está vivendo nessa fase. Na fase da sobrevivência. Se a tua empresa não fatura pelo menos 50 mil reais por mês, significa que você está num momento muito delicado e correndo muito risco. E por mais difícil que possa parecer faturar 50 mil reais por mês, existe um caminho que todo empreendedor precisa percorrer para alcançar esse patamar de faturamento. É por isso que no vídeo de hoje eu vou te dar um passo a passo, a prova de falhas para você faturar pelo menos 50 mil reais por mês, saindo do absoluto zero. Eu sei o quão tentador pode ser implementar uma solução como essa. Mas antes de eu te explicar como fazer isso, eu preciso relatar qual é o seu maior problema hoje. Existem cinco estágios que as empresas estão dividindo. A maior parte das empresas fica presa em um desses estágios. E você precisa entender muito bem quais são e qual estágio provavelmente você está preso nesse momento. Primeiro estágio, o início. É quando você funda a sua empresa. Normalmente é o estágio que você está mais empolgado. Porque aqui você tem um grande sonho, uma grande ambição. Você acredita que você vai dominar o mundo. Mas a motivação só dura até o estágio da sobrevivência, que é o segundo estágio. No estágio da sobrevivência, nesse momento você começou a contratar time, você começou a fazer investimento. Você tem uma grande luta para conseguir chegar no final do mês e pagar todas as suas contas. Na sobrevivência, a motivação é substituída pela persistência. Porque você vai ter que perseverar, você vai ter que insistir, você vai ter que lutar. Quem entrou no empreendedorismo pela motivação, normalmente é varrido nesse estágio. A maior parte das empresas deixa de existir exatamente durante o estágio da sobrevivência. Se o seu negócio não fatura nem 50 mil por mês, preciso te avisar, você está no estágio da sobrevivência. Esse estágio é o que você mais precisa ter atenção. Porque você precisa sair dele no menor tempo possível, afinal, você está correndo um grande risco. Quando você supera o estágio da sobrevivência, ou seja, você começa a trazer mais receita do que você tem de custo, você entra no estágio da sustentabilidade. Nesse momento, você começa a entrar na sua zona de conforto. Aqui você já começou a ganhar dinheiro, você já está tendo uma vida melhor, você já não precisa mais fazer tudo dentro da sua empresa. Você tem times e pessoas responsáveis por cada um dos pontos necessários para fazer a sua empresa funcionar. A maior parte dos empreendedores desacelera nesse momento. Se esforça menos, se empenha menos, por consequência, vê o seu faturamento não aumentando mais. Ele entra no verdadeiro platô, onde um ano depois do outro, ele fatura exatamente a mesma coisa. E a única maneira de você sair do terceiro estágio da sustentabilidade, indo para o estágio da escala, é tendo uma máquina de vendas. E o que separa os empreendedores que conseguem fazer com que a sua empresa tenha resultados previsíveis, aumente o seu faturamento um mês depois do outro e consiga crescer de maneira escalável, é conseguindo tendo uma máquina de vendas. Isso que separa quem está no terceiro para o quarto estágio. Quarto estágio classificado como estágio do crescimento. Nesse momento, você validou o seu canal de aquisição. Nesse momento, você tem um processo de vendas rodando. Você sabe exatamente o que é necessário fazer para continuar crescendo. E você começa a dominar o seu mercado. Quinto e último estágio. Estágio da escala. Aqui é onde pouquíssimos negócios chegam. Provavelmente, nessa etapa, você já está se preparando ou para fazer um IPO ou para ser comprado por um player estratégico. Nesse momento, você já virou referência do seu mercado e você é visto como a maior empresa do seu segmento. Antes da gente falar sobre a solução, eu preciso de listar alguns pontos que você tem que ter muita atenção, que você não pode fazer se você ainda está no estado da sobrevivência. E provavelmente, se você está executando parte do que eu vou falar agora, existe uma grande chance desse comportamento estar te prendendo nesse estágio. O que acontece? Analisando essas 100 empresas, eu percebi que existem erros muito comuns cometidos por todo mundo que está no estágio da sobrevivência. Ou seja, fatura menos de 50 mil por mês. Em especial, quais são os grandes problemas? Quais são os comportamentos que estão te travando? Primeiro de tudo, trabalhar pela motivação e não pela persistência. Se você depender da motivação, um dia você vai acordar desmotivado. E o que vai acontecer? Adultos fazem o que tem que ser feito. Crianças dão desculpa. Não adianta você fazer apenas o que você gosta. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Segundo ponto, delegar muitas tarefas para a pessoa júnior. Como você está no estágio da sobrevivência, você não tem muita grana para contratar profissionais sênios. Você acaba contratando profissionais muito júnior que não têm tanto conhecimento ou tanta habilidade ou tanta experiência para executar aquilo que é necessário. Quando você delega muitas atividades para profissionais júnior, existem duas possibilidades. Primeiro, na atividade não ser bem executada. Segundo, você gerar um resultado que vai te gerar problemas. Seja com o seu cliente final, seja com o teu processo de vendas dentro da tua prospecção. Usar recurso júnior é uma opção, mas você precisa acompanhar de perto. E não pode delegar aquilo que é estratégico e aquilo que vai ser entregue para o teu cliente final. Outro problema muito frequente em quem está no estágio de sobrevivência é tirar muito dinheiro do caixa. Cara, entende uma parada. Meu primeiro ano, sozinho, eu fiz uma receita muito alta. Só que desde o momento que eu fundei a Growth, até muito pouco tempo atrás, eu não tive nenhum tipo de aumento. Eu sempre tirei o mínimo possível do caixa que me permitisse reinvestir para conseguir, no menor tempo possível, escalar a Growth Machine e chegar num estágio onde eu tenho tranquilidade. E aí sim, eu posso ser muito bem remunerado. Querer ser bem remunerado no momento que você está fazendo conta para conseguir pagar cada uma das suas despesas é um risco muito alto. Provavelmente vai tornar você mais lento, fazendo você ficar mais tempo do que você precisa no estágio da sobrevivência. E o principal erro, provavelmente, que está fazendo a maior parte dos empreendedores fica preso nessa porcaria desse estágio da sobrevivência. Esperar que o cliente chegue até você. Usar os braços e torcer. Ou para vir uma indicação, ou para trazer uma venda via network. Beleza, agora vamos para o passo a passo. O que você precisa fazer para chegar nos 50 mil reais? Eu vou te dar apenas 4 passos extremamente simples que é só você aplicar. Eu criei essa metodologia chamada Demanda Infinita e ela é dividida em apenas 4 simples passos. Primeiro passo, você precisa analisar qual é o melhor cliente para você atender. Se hoje você já tem alguns clientes, tenta ver o que tem em comum nos clientes que você mais ganha dinheiro, que você vende com mais facilidade, ou onde você precisa dar menos desconto. Estuda quem é esse cara, como ele decide, qual é a dor dele, por que ele te contratou. Segundo passo, achar a maneira mais eficiente para poder entrar em contato com esse cliente. Parar definitivamente de esperar a indicação chegar. Será que é melhor eu prospectar ele? Será que é melhor eu produzir conteúdo? Será que é melhor usar o LinkedIn? Será que é melhor usar o Instagram? Não sei. Cada perfil de cliente diferente tem uma maneira mais eficiente para acessar ele. O que você precisa é entender qual o canal mais fácil. Falar com esse cliente e conseguir agendar uma reunião de venda. Próximo passo, processo de venda. Quais são as perguntas que fazem com que o seu cliente chore de dor? Quais são as perguntas que vão explorar exatamente aquele ponto que ele está tentando resolver e hoje ele não consegue? Como você pode entender cenário atual, problemas, consequência gerada pelos problemas e mostrar para ele que é possível sim ter uma vida muito melhor usando a sua solução. Depois que você conseguiu botar isso tudo para funcionar, por que a gente não bota um pouquinho de velocidade? Por que a gente não usa automação, inteligência artificial e outras ferramentas para colocar mais velocidade nesse processo? E se tem softwares que te permitem descobrir o e-mail da pessoa que você quer vender? E se tem softwares que te permitem automatizar o disparo de mensagens no LinkedIn, no Instagram ou até mesmo por e-mail. Quando você usa a tecnologia, você potencializa o processo que você colocou para funcionar. E agora que você sabe exatamente as dores e a necessidade do público que você escolheu atender para chegar nos 50 mil reais, por que não abordar muito mais pessoas usando automação e personalização? Agora o que acontece? Eu não posso pegar um manual e entregar para uma criança e falar olha, esse é o manual da cirurgia, toma aqui, pode usar e esse é um bisturi. Por favor, vá lá e opere. Pensa comigo, qual é a chance da criança fazer besteira? É muito grande, muito grande. Mesma coisa você. Se fosse simples, provavelmente você já teria executado, já estaria fora do estágio da sobrevivência. O que acontece? A primeira vez que eu montei uma máquina de vendas, a primeira vez que eu montei um processo de geração de demanda previsível, eu percebi que existia um grande desafio de conseguir chegar na frente do cliente. E aí eu construí uma metodologia dividida em quatro passos que eu batizei de demanda infinita. Eu não criei isso na minha cabeça. Eu analisei centenas de empresas tentando entender o que as empresas que mais cresciam, que mais tinham resultado, que conseguiram sair do estágio da sobrevivência, como eles fizeram isso. E eu apliquei na minha empresa para conseguir exatamente sair da condição de sobrevivente para ter uma empresa de escala e alto crescimento. Primeiro passo, definir quem é o cliente. Eu chamo essa etapa de definir a estratégia, mas nada mais é do que olhar de todo mundo que você já atendeu ou de todo mercado que você poderia atender, qual é o cliente que tem mais facilidade de compra, que decide mais rápido, que paga melhor e tem mais sucesso com o teu produto. A gente chama esse cara de ICP, ou Perfil de Cliente Ideal, ou em inglês, Ideal Customer Profile. O que eu quero entender? Qual é o tamanho? Quantos colaboradores têm? Quanto fatura? Qual o setor que eu falo? Quem é a pessoa que decide? Quais são as características que eu consigo fazer a pergunta para uma pessoa dentro de uma empresa e entender se essa empresa está no perfil que eu desejo atender? E eu vou fazer o quê? Eu vou atrás de empresas mais parecidas do possível com esse perfil que eu acabei de definir. Definiu o perfil de cliente ideal? Fechou direitinho quem é esse cliente? Você está preparado para ir para o próximo passo? Então, como eu sei que não é fácil para você fazer isso na unha, eu criei uma planilha que te ajuda exatamente a definir o perfil de cliente ideal, analisando o teu histórico de venda. Mas, como não existe almoço grátis, eu quero te fazer um desafio. Se bater 400 comentários nesse vídeo, eu libero a planilha na descrição desse episódio. Se não bater, você perdeu. O que você tem que fazer agora? Joga no grupo do WhatsApp, manda para os amigos, comenta 20 vezes, 30 vezes. Se você de fato quer essa planilha, chegou a hora de você trabalhar. Segundo passo, canal de aquisição. Acessar o seu cliente é igualzinho uma estrada. Se você vai para uma estrada que está todo mundo, você vai se locomover de maneira lenta, vai custar mais caro e você vai levar mais tempo. Você precisa achar o quê? Uma estrada vazia. O que o Waze faz? O Waze te ajuda a encontrar o caminho mais rápido até o destino final, fugindo do engarrafamento de onde está todo mundo. Canal de aquisição é a mesma coisa. Se você for para o canal que estão todos os teus concorrentes, todo cliente que você falar vai estar fazendo leilão de preço. Se você for para um canal onde você está sozinho, você vai jogar em uma outra velocidade, você vai andar em uma outra velocidade. Particularmente, o canal que eu mais gosto, que eu mais ensino dentro do Demanda Infinita, é a prospecção de cliente. Para mim, a prospecção de cliente é o canal mais democrático. Você só precisa de um telefone celular, uma conta no LinkedIn e um e-mail arroba o domínio da tua empresa. Com essas três ferramentas, pode colocar uma pontinha no WhatsApp, você já consegue prospectar qualquer pessoa. Inclusive com ferramentas muito especiais que você descobre o contato de qualquer decisor que você deseje falar. Quando você define o canal de aquisição, agora é montar um processo para abordar esse cliente da melhor forma possível. Nós criamos o Kanban Prospect para justamente te ajudar com isso. Numa folha a zero, você prototipa 100% da tua abordagem, definindo quais são as dores, os sonhos e as atividades que o seu cliente executa. E assim, construindo a forma mais eficiente de falar com ele, sem falar do teu produto. Falando apenas daquilo que ele está tentando resolver. A partir do momento que você se conectou com o cliente, teu próximo passo é agendar uma reunião, onde você vai explorar as necessidades dele, entendendo exatamente onde ele se encontra, e como o teu produto ou o teu serviço pode ajudar ele a ir para o próximo nível. Nesse momento, nós entramos na terceira etapa da construção da demanda infinita, que é construir um bom processo de venda. Aqui eu quero repetição, eu quero padrão, eu quero definir quais são as perguntas que eu faço durante um diagnóstico, de que maneira eu implico, de que maneira eu faço follow-up, de que maneira eu uso ancoragem, escassez, prova social, para potencializar a minha taxa de conversão. Durante essa etapa, você vai descrever exatamente a maneira mais eficiente de fechar uma venda. Aqui você vai construir o teu funil de vendas, os teus roteiros, os teus processos, para tornar repetitivo e escalável o atendimento de cada cliente. Quando você padroniza, cada vez que você repete, você fica um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. Até que chega um ponto que você virou um mestre das vendas, um roteiro perfeito, abordagem perfeita e com uma elevadíssima taxa de conversão. Quarta etapa. Agora que você já aprendeu a dirigir, ou seja, que você sabe a rota do ponto que você está, para onde você quer chegar, por que a gente não coloca um tour? Por que a gente não coloca mais velocidade? Por que a gente não coloca mais escala? Nessa etapa, você usa tecnologia para ganhar mais produtividade. Por exemplo, você pode mandar e-mail um a um para quem você está prospectando, ou você pode usar uma ferramenta que automatiza o disparo de e-mail, que substitui a variável primeiro nome pelo nome do teu cliente, que personaliza cada mensagem e a pessoa na outra ponta, ao ler, acha que o e-mail foi escrito especificamente para ela. Inclusive, podendo fazer isso por WhatsApp, por e-mail, por LinkedIn e por que não, por Instagram. O que isso faz? Se por dia você consegue abordar 10, 15, 20 pessoas, agora você está conseguindo abordar 200, 300, 400, por que não, mil pessoas. Agora, você tem um manual, um passo a passo, para você sair de onde você estiver e chegar até os 50 mil reais mensais de faturamento, saindo do estágio de sobrevivência e indo para o estágio da sustentabilidade. Mas, existe um detalhe que eu ainda não te contei. Eu já passei por todas essas fases e a minha empresa chegou na tão sonhada fase 5, na fase da escala. Porém, eu errei muito durante todo esse caminho. E esses erros me tomaram muito dinheiro. Mas, principalmente, esses erros me tomaram o bem mais valioso de qualquer pessoa. Esse vídeo vai até te ajudar. Ele é o primeiro passo para a sua mudança. Mas, de longe, ele não é a solução. Por isso, já que você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite bem exclusivo. Nas próximas semanas, eu vou fazer um encontro online com um grupo seleto de pessoas que querem mudar de vida e alcançar o tão sonhado 50 mil reais de faturamento por mês. Esse encontro vai ser gratuito e lá eu vou detalhar, junto com a minha equipe, o passo a passo para você chegar a 50 mil reais por mês de faturamento. Apontando todo o caminho das pedras para você conseguir fazer isso de maneira inteligente e no menor tempo possível. A minha meta é que você saia desse encontro com todas as suas dúvidas literalmente sanadas. E que você tenha acesso a mim para tirar qualquer dúvida que você tenha sobre a aplicação desse método. Nesse encontro, eu vou te dar a lista de todas as ferramentas. E mais importante, quando usar cada uma delas e qual faz sentido e não faz para a tua empresa. Então, para você se inscrever na lista de espera desse encontro, basta você acessar o link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Eu deixei esse aviso no final do vídeo porque eu quero que apareça para esse encontro somente as pessoas que estão obcecadas em chegar no 50k de faturamento mensal. Se você tomou a decisão, se você quer ir para o próximo nível e você vai participar, antes de se cadastrar, comenta aqui embaixo 50k de faturamento por mês. Que é o que dizem. Palavras têm poder, mas ações têm mais.